Oi gente, bem-vindos a mais uma aula aqui da série Atualiza Vete, continuando aí entre das principais enfermidades aí agora na avicultura, falando aí um pouquinho do Programa Nacional de Sanidade Avícola, e aí a gente vai abordar hoje a doença de Newcastle, ou doença de Newcastle, quando dizem os britânicos. Peço para que você aí, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, dê seu like aí no vídeo, compartilha e comente também o vídeo, qualquer dúvida que você tenha, crítica, sugestão. Então peço aí você também, caso não seja membro do canal, clica aí no botão embaixo aí também, seja e participe sendo membro do canal. Você vai ter acesso a aulas completas, você vai ter acesso a muito conteúdo bacana aí também. Lembrando também que o canal está no formato de podcast, então você tem como ouvir os áudios aí das aulas completas também, mas somente o áudio, logicamente, nas principais plataformas aí, os distribuidores de podcast. Então, vamos lá, a gente vai começar a falar da doença de Newcastle. Bom, por definição, doença de Newcastle, eu já falo de mão que a aula, ela tem muita decorrência de estar dentro do Programa Nacional de Sanidade Avícola, ela tem muita similaridade com relação às prevenções, fluxo diagnóstico, a questão também de resolução de casos e alguns pontos semelhantes ao que a gente já falou na aula de influência viária. Então, se você quiser a aula completa, ela está disponível tão só para membros, mas também para todos os inscritos, o público em geral, então, a segunda parte da aula de influência. Então, vocês podem ver lá, qualquer dúvida que tiver, é parte, tem muita similaridade com aquela aula, tá bom? No entanto, logicamente, a doença, ela tem as suas particularidades, é outro agente causador, é etiologia diferente e, mesmo assim, ela é uma doença de notificação obrigatória, né? A Organização Mundial de Saúde Animal, antiga OIE, e é uma doença viral. Assim como a influência, também a doença de Newcastle, ela é uma doença de etiologia viral causada pelo vírus, que é facilmente transmissível, então é uma doença altamente contagiosa, que vai afetar também várias espécies de aves, assim como também répteis e mamíferos, incluindo também o ser humano, tá? Então, continua a questão de interesse, que a gente falou de influência viária. A doença de Newcastle também é uma doença de alta, né? De contagem muito fácil, de facilidade de transmissão, que acomete a diferentes espécies, também tendo sua importância na questão de aves silvestres e aves domésticas também. E o que que a gente observa nesse mapa aqui? São todas as regiões, países aí, que tiveram foco. Então, verdinho, são casos que aconteceram nas de Newcastle, que já foram resolvidos, já foram, né, sanados esses casos. E aqui na Rússia, que eu vou mostrar pra você, né, são casos aí que já ocorreram, que estão ainda ocorrendo. Então, ou seja, são processos aí que ainda não foi resolvidos, que estão em medidas de contenção emergencial, pra impedir, né, desenvolvimento ou alastramento aí de ou pra outras propriedades, aumentando o número de focos também da doença. Então, você nota, né, que tanto Europa, Ásia, Oceania também, África e as Américas, especialmente América Central e América do Sul, são casos, são, é uma enfermidade que tem casos, tá? Já já a gente vai falar um pouquinho do Brasil aí, mas notem que são bastante, amplamente distribuídos. A gente pode pegar a Europa, que é um dos principais, tá? Lógico que Newcastle, que tá aqui mais no norte da Europa, ela tem que ter, já que, né, não é que tem que ter, já houve justamente porque foi denominada essa doença dessa forma. A doença de Newcastle, ela é determinada, tá? A doença de Newcastle é determinada pelo vírus da doença de Newcastle, né, o NDV, Newcastle Disease Virus. Ele é um vírus da família paramixoviride, diferente do que a gente viu na influência, é outra família influência, tá? Orto-mixo, né, no caso. A gente tem, do vírus da família paramixoviride, elas são vírus, tem diferentes gêneros, o gênero principal é da orto-ávula vírus, anteriormente chamado somente de ávula vírus, tá? E a espécie é a avian orto-ávula vírus do tipo 1, tá? O APMV 1. A gente for ver a espécie principal aí causador do vírus da doença de Newcastle, mas que a denominação é vírus da doença de Newcastle. Então, que característica que esse vírus tem? É um vírus, vocês podem observar na foto, um vírus envelopado, tá? Que vai ter duas principais proteínas no envelope, que é a proteína HN, que é uma hemaglutinina, uma neuraminidase, semelhante aí, mas totalmente... É semelhante, tá, gente? Não é igual a proteína H, nem a N de influência vírus. É outro vírus, outra família, e até a gente coloca aqui, tá bom? Então, a gente fica numa... né, a gente coloca aí, eles são semelhantes, beleza? É um vírus relativamente pouco maior, de 180 nanômetros, comparado aí à influenza. Tem a sua sobrevivência facilitada no ambiente em decorrência de ser muito eliminado, principalmente pelas fezes, então, por matéria orgânica, acaba protegendo esse vírus da ação ambiental, mas é um vírus facilmente inativado no ambiente. Então, ele é inativado em 3 horas, exposto a uma temperatura de 56 graus Celsius e 30 minutos a temperatura de 60 graus Celsius. Muito sensível ao pH ácido, a éter, formol e fenol, principalmente porque você tem formol deído, você tem produtos químicos à base de formol, fenol, né, mentir, formol e fenóis, que são utilizados em produtos para desinfecção de ambiente. Então, esses produtos para desinfecção, eles são facilmente eficientes no combate, na eliminação de partículas virais no ambiente do vírus da doença de Newcastle. Como que se dá a transmissão? A transmissão, ela pode ser disseminação pelo ar ou por ingestão. Então, o animal, ele elimina o vírus da Newcastle pelas gotículas, por aerossóis, por respiração mesmo, né, por meios aí da mucosa, então, ele está eliminando, como também elimina o vírus da doença de Newcastle pelas fezes, então, aí, por trato intestinal, que vai contaminar o ambiente, contaminar fômitos, que é justamente esse é o processo que seria grandes, duas principais portas de entrada para o animal susceptível. Então, né, água contaminada, gotículas ou partículas de sujeira aí presentes pelos aerossóis, tá bom, por meio da secreção de respiratórias e as fezes contendo as partículas virais infectantes, vão contaminar o ambiente, vão contaminar comedor, bebedor, né, vai fazer contaminado, então, as aves infectadas eliminam essas partículas virais pelo ar e também pelas fezes vão contaminar o ambiente, o ar ali, que o aerossóis vai chegar até uma ave susceptível, tá bom? O contato indireto aí no caso, ó, água, alimentos, fômitos, pessoas, equipamentos, materiais, veículos, vestuários, produtos, né, a própria cama de frango contaminada com essas gotículas, com águas, com as fezes, o esterco, né, a carcaça contaminada, vai contaminar diretamente aí as outras aves aí presentes no barracão, tá bom? E a disseminação, né, além dessa forma do contato direto de aves, né, domésticas aí no barracão, também pode ser disseminada por aves silvestres, muitas delas tem um papel de reservatório, né, geralmente as lentogênicas não causam doença, mas podem envolver a presença aí também do homem como veiculador, tá? Há casos aí de infecção do adenso de noquesto, perdão, pelo NDV em humanos que causa uma conjuntivite, tá, bem severa até, então por contato de exposição, mas não vai causar problema neurológico, não tem tropismo por célula nervosa humana, nem células respiratórias, mas sim por uma conjuntivite grave aí que causa, tá, já tem os principais casos relacionados ao adenso de noquesto em humanos, foi, desse vírus em humanos foi por meio da forma clínica de conjuntivite. Então o que o produtor vê realmente a primeira queixa, a mortalidade abrupta, né, inesperada de frangos, então pro mesmo barracão você vai tendo uma mortalidade cada vez maior de frangos, tá, logicamente vocês não vão se, os frangos não vão ficar todos juntos, reunidos, aqui é uma forma de, foi separado dos animais que foram encontrados mortos dentro do barracão, né, isso aqui é uma cena logicamente que nenhum produtor quer ver, muito, né, seria a forma mais absurda, bem, né, que impacta realmente, mas a mortalidade ela pode ser mortalidade de 40% até mais, tá, isso daí. O que que você pode começar a encontrar? Aves, né, com edema de face, esse ciclo orbital aqui, né, de edema, também de conjuntiva muito grande, aves apáticas, né, que ficam ali bem citadas, não ingeram, não comem, não bebem, então é um dado bastante importante, e aí você começa a ter sinais, não falo patognomônico, eu falo a verdade, eu odeio esse tipo de denominação, né, patognomônico, sinal patognomônico, como se fosse o único característico daquela doença. Medicina viola, isso não existe, gente, tá, é um conjunto de sinais clínicos que você pode ter maior probabilidade de conclusão, mas não vai definir diagnóstico por meio de um sinal clínico, tá, antes, alguns livros mais antigos falavam, sinal patognomônico, para desde o Newcastle, é torcicolo, é movimento correto assim, paralisia e tudo mais, então você tinha vários, né, eu falava exatamente contra esse tipo de termo, é algo que já é muito ultrapassado, não existe se você tem uma investigação laboratorial para definir realmente o diagnóstico, tá, para essa doença, logicamente que eu estou falando. Pessoal, vamos entrar agora na parte de diagnóstico, controle e prevenção, que é uma parte muito semelhante do que a gente viu na segunda aula de influência viária, tá, semelhante, não fala igual. Beleza, e o que que fala ali do PNSA? Vamos começando aí pelo diagnóstico, para depois entrar nas medidas de prevenção e até medidas emergenciais que a gente fala relacionada a foco. O diagnóstico, a mesma coisa que a gente falou de influência viária, o diagnóstico clínico, é impossível você ter um diagnóstico confirmatório baseado em sinais clínicos, porque são sinais inespecíficos, já vou falar para você de diagnóstico diferencial, mas quem tiver de sinal específico? Pressão, diarreia, queda de postura, edema de face, tá, mortalidade, conforme falou, pode ser influência viária, pode ser gumboro, pode ser bronquite infecciosa, pode ser várias outras doenças, né, já adianto no professor da lista de diagnóstico diferencial. Então, o sinal clínico serve para quê? Não tem confirmação, mas serve para quê? Para suspeita. Sinal clínico, né, em aves, por ser comum a outras doenças, alguns deles, serve para a gente suspeitar, e logicamente a suspeita você não tem que combater, você precisa investigar essa suspeita clínica aí. Lembrando que também para a doença de Newcastle, somente laboratório oficial, tá, os laboratórios federais de defesa agropecuária, aí os antigos lanagros, que é, que podem realizar os testes, tá, seja aí por notificação, que foi notificado do serviço veterinário oficial, que vai até lá, conforme de vigilância ativa, coleta, amostra e leva. Ou vigilância passiva, quando você tem notificação, o serviço municipal, estadual faz a colheita, identifica lá se é suspeita ou não, faz a colheita de material e encaminha para o Laboratório Nacional Agropecuário, o Lanagro, tá, o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que é em Campinas. Alguns estaduais podem ser credenciados e, por que disso? Também tem um nível de bioseguridade, lembrando que o vírus da Sino Newcastle é um vírus também que tem um tropismo também por células do sistema humano, então é considerado uma zoonose também. Não tão importante assim, comparada, de grande gravidade comparada à influência aviária, mas tem também a sua relação, essa importância para a saúde pública. Então, por isso que você tem os laboratórios, tem um nível de biosegurança, no mínimo, nível 3, tá, que precisa ter aí outros laboratórios que têm que ser reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal. Por quê? Que vão atestar negativo ou positivo para ser notificado da Organização Mundial de Saúde Animal, para ter lá uma reportagem ali, né, uma reportagem, uma notificação oficial do Ministério, tendo um método oficial também sendo realizado para comprovar se houve ou não houve a doença. Uma forma de isolamento viral, que é mais utilizada para a Sino Newcastle, é a inoculação em ovos embrionados de galinha. Então, é feita inoculação em laboratorial, né, nível de biosegurança, pelo menos, nível 3, faz inoculação daquele material que foi coletado, do suave ali, que foi purificado, que foi lavado, ou do fragmento do água macerado, que daí foi purificado também, mais ali, tendo aquele substrato sobrenadante daquele material, é inoculado nos ovos, tá? Um, cada ovo aí inoculando, fazendo uma, acho que, uma duplicata também para a questão de controle. Feito nesses ovos, o que você tem de ovo embrionado? Você tem todo o movimento de um embrião, você tem todo o que é célula permissiva para o vírus entrar, se ligar, entrar na célula, causar a morte e causar a mortalidade desse embrião. Seguido de 4 a 5 dias, é feita a ovoscopia e a análise desse embrião. Então, o que que você nota aqui no embrião? No caso, aqui, um resultado negativo. O embrião, ele ainda tá viável, tá vendo aqui, ó, que ainda permanece a circulação, entra, né, dentro do rosto, entra, ah, você também tem a questão do embrião, você vê um líquido iminórdico totalmente, é, é, coidal, perdão, tá? Límpido aqui, que você consegue observar, em trânsito, uma vascularização, e onde houve a presença do vírus que encontrou célula permissiva e replicação, você vai ter o que? Mortalidade dessas células, produção de substrato, você vai ter uma função, e o que? Você não consegue observar, não é límpido, tá vendo? Você tem toda uma questão do substrato gerado ali pela mortalidade celular, que vai dar um resultado positivo. Ah, professor, esse resultado aqui já tá pronto, já faço positivo? Não. É necessário fazer o que? Identificação também, caracterização desse vírus. O que que pode ser feito depois do isolamento viral? Então, o fluxo diagnóstico que a gente viu é semelhante, aqui pra baixo tinha uma da influência viária, então faz RT-PCR em tempo real, se é positivo, faz RT-PCR em tempo real, agora no caso pra proteína de fusão, que deu positivo, tá? Isso aqui já conclui, mas paralelamente você faz isolamento viral, fez isolamento viral, deu negativo por três passagens, deu positivo depois da terceira passagem, né, faz identificação por HI, e aí você faz sequenciamento pra ver se é velogênico ou lentogênico, tá? O mesogênico também aí, se é patogênico ou não. Pra possibilidade, caso não seja possível sequenciamento, faz inoculação aí em pintinhos, tá? É intracerebral aí em pintinhos, tá bom? Mas que não é o caso, a maioria das vezes no Brasil é feito aí o sequenciamento, com RT-PCR em tempo real, e faz o sequenciamento pra identificar qual é o tipo de estipe relacionado àquele caso, se é lentogênico ou velogênico, tá? Principalmente. Então, fluxo é semelhante que a gente vê na influência viária aí, também. Prevenção, pessoal. Prevenção, eu falei pra vocês que essa parte do PNC é muito semelhante da influência viária, a prevenção, então, é mais que semelhante. Só que é o que tem uma diferença. Existe vacina, tá? Pros animais. Então, a vacina, ela não é obrigatória, mas ela é recomendada, tá? A vacina obrigatória, você não se tem. A vacina obrigatória que você tem na agricultura é pra doença de Marek, mas pra prevenção ela é importante ferramenta, tá? Então, pouco objetivo de vacinação. Por que que vocês vacinam, né, um animal? A gente tem que ver qual que é o princípio da vacinação. Objetivo de vacinação são vários. É aumentar a resistência do animal a uma infecção por aquele agente etiológico, é evitar que a presença, né, que apresente sinal clínico, ou seja, aumentar a proteção clínica. Esse animal, vacina um animal pra ele não ser uma fonte multiplicadora do vírus, pra ele diminuir, pra ele não ter capacidade de replicação viral, então ele diminui o número de replicação viral nos animais. Diminui, assim, a contaminação ambiental por aquele vírus replicado nos animais, evitando, assim, a transmissão direta de um animal pro outro, né, ou até, logicamente, transmissão indireta voltando. Então, são esses os princípios da vacinação, tá bom? Caso você tem um local onde nunca teve caso da vacina, ou não tem risco de introdução desse, não tem contato com a ave silvestre, ou seja, tem todo um organismo de prevenção adequada, agindo no ambiente, no animal, protegendo bem esse animal, a vacina, ela passa a ser o quê? Ela é recomendada, mas não precisa vacinar, né, mas há uma recomendação por conta do PNSA. Então, obrigatoriedade, ela se deve em aves comerciais, em frangos aí com ciclo de abate de 42, 45 dias? Não, elas não são obrigatórias, mas é obrigatório pras aves de vida longa. Quais são essas aves de vida longa? Aves de postura e matrizes reprodutoras, beleza? Pessoal, por outro lado, qual é a forma de prevenir, além de você proteger o animal? É impedir que a doença chegue até o rebanho, chegue até o plantel de aves, chegue até a agricultura comercial de subsistência, tá? Então, os objetivos relacionados aos planos de vigilância, dessas áreas de monitoramento, são os mesmos praticamente para a influência aviária. E por que eu estou abordando os mesmos planos de novo? Porque parte com o objetivo principal de identificar precocemente e resolver de forma mais rápida os casos dessas doenças de síndrome respiratória e neurológica de aves. Então, síndrome respiratória mais voltado também aí para influência aviária, mas problemas respiratórios e também entéricos e neurológicos relacionados a doença de Newcastle, tá? Então, tem maiores situacionais clínicos aí, por isso que é considerado síndrome respiratória e neurológica. Tem demonstração, né, de ausência de síndrome respiratória na agricultura industrial, isso serve também, a gente já falou disso, diretrizes internacionais voltadas para o comércio, para certificação que não tem essas doenças na agricultura industrial brasileira e também é um plano de vigilância subjetiva é monitorar, né, esses tipos virais de influência aviária e doença de Newcastle e dar subsídios para essas estratégias públicas. Então, ouvendo desde animais para cultura de subsistência, como também para abate, agricultura industrial envolvendo aves silvestres e agricultura também de fundo de quintal, que isso acaba sendo um plano, é um grande, acaba sendo um foco, né, de maior atenção até em questão dos técnicos aí do serviço veterinário oficial. Outra maneira de a gente fazer uma prevenção muito boa é aplicar as medidas de biosseguridade, gente. Daqui são medidas, estratégias, manejos aplicados dentro da granja para impedir a entrada de patógenos, impedir a entrada de doenças, que são várias, né. Preservar a proteção do local, evitar aves silvestres, que é o principal, tá, evitar visitas de pessoas-veículos na granja, ter local para banho e troca de roupa, fornecer vestuário próprio para granja, desinfecção de equipamento, roupa usada em granja, tá, manter a criação fechada em época de migração de aves, aqui dependendo da localização, que geralmente a migração é de novembro a março, aí, tá, limpeza da área ao redor dos aviários, instalações para não ter entulho, para não ter resto de alimentação, para você não atrair mais aves silvestres no local, sanitização da água nos aviários, né, para não ter água de superfície, geralmente bebedouros automáticos, aí, os nipples, né, e sem água de superfície, para você não ter ali presença de sujidade, porque, como eu falei, o vislense inocastro é eliminado por secreções orais, como também fezes, então, a contaminação, ela pode ser, se é uma água, você tem um bebedouro ali com lâmina d'água, isso vai ter uma possibilidade de animal defecar ali, ou mesmo sujidade, pelo próprio ambiente, cai na água, o animal ingere o vírus ali, você deve ter transmissão efetuada. Tratamento de carcaças, ovos descartados, compostagem, né, mesmo tendo isolamento, né, fazer de forma adequada ali, não sei, tá, sem implantação de árvores frutíferas, que atrai aves silvestres, né, que atrai passarinho, que atrai um monte de aves aí, que pode ser reservatória do vírus do N.C. e muito menos cereal, vai fazer uma plantação aí de cereais que possa atrair aves silvestres, produção aí de sementes, principalmente, tá, então, cuidado, evitem isso, então, isolem a propriedade de aves silvestres, é muito difícil? Lógico que é muito difícil, a gente vai pra aviários, dependendo, a gente vê de postura, principalmente, né, mas são destecos, isso atrai roedores, isso atrai outros animais, isso atrai, a gente vê, né, vai, eu já fui em granja, a gente via garça em cima do telhado ali, tá, então, é, por quê? Tem algum problema de manejo, questão de racional, de raçoamento também, que pode estar envolvendo alguém pedra, vai pro ambiente, atrai aves ali silvestres, então, aplica as medidas de biosseguridade, principalmente isso daqui, ó, evitam pessoas e veículos de granja, que é um dos grandes pontos, é, importantes, porque o homem é um veiculador também do vírus, tá, e manter atualizado o controle dos índices zootécnicos e manejo sanitário, como é que você vai identificar uma queda de produção em mais de 10% se você não mensura a produção de ovos, né, se não mensura a questão da reprodução também, se houve de eclosão, de fertilidade dos ovos, baixou mais de 10%, tem que controlar e mensurar índices zootécnicos, beleza? Então, assim, pessoal, eu encerro essa aula pedindo que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito, e que também a gente tá aí no podcast, que é mais uma forma também de, 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 um canal de divulgação, de comunicação, pra que você seja informado, lembrando que todas essas plataformas que eu falei pra vocês, seja por podcast diferentes serviços aí de distribuição, né, pela Apple, pelo Spotify e tudo mais, mas também tem o canal no YouTube, além do que estão aí nas minhas aulas, então, é, invista, né, em um conteúdo que realmente seja importante aí pra você, que vale a pena e que você possa aí, é, participar muito bem aí, poder contribuir pra formação de vocês, que possa auxiliar e principalmente se informar, né, que a gente vê tanta coisa, barbaridade aí e que não, a gente não, não traz nada pra gente a mais, né, não agrega na nossa vida, que é algo fútil pra caramba, eu costumo fazer isso daqui que é algo muito mais salutar e tenho certeza que a minha missão aqui é promover isso, tá, é, estender o que eu dou em sala de aula, estender aqui pra, pra toda a população, pra quem tem acesso, quem tem vontade também de conhecimento, tá bom? Obrigado, gente, valeu aí pela, pela, né, participação de vocês aí, espero que vocês estejam gostando, na próxima aula a gente também, a gente vai continuar aí falando de doença viária, vai falar um pouquinho da salmonela, doença bacteriana, difícil controle, tá bom? E peço aí pra que você, caso queira ver essas aulas mais completas, se inscreva, né, além de se inscrever no canal, se torne membro, apoie o canal, tá, eu acho que é relevante, é muito gostoso de ver também, né, então vocês participam, tem um grupo específico ali no WhatsApp pra, pra, pros membros, né, poderem falar, poderem ali participar também, inclusive definir, a gente entrou no programa de sanidade de avícola, porque houve uma votação e a maioria escolheu aí que seria a parte de aves, né, a próxima assunto eu também vou colocar uma enquete e você, membro, vai poder votar e, né, e ver o que você quer ver, né, eu sei que não vai agradar todo mundo, ah, professor, mas eu queria ter mais aulas aí de doença em cães, mais doença em gatos, em vacas, e os equinos, quando a gente vai entrar, a gente vai falar disso, tá, então o próximo vai ser aí pra equino, suínos também, que a gente não falou ainda nada, de aula um pouquinho mais atualizada sobre isso, a gente vai abordar, beleza? Valeu, gente, um grande abraço pra vocês, uma boa semana aí e até a próxima aula, bons vídeos, valeu!